Queridos filhos, convido-os a oração com o coração. De modo particular, filhinhos, convido-os a rezarem pela conversão dos pecadores, daqueles que transpassam meu coração e o coração de meu filho Jesus, com a espada do ódio e da blasfêmia diária. Rezemos, filhinhos, por aqueles que não querem conhecer o amor de Deus, mesmo estando na igreja. Rezemos para que se convertam, para que a igreja ressuscite no amor. Somente com o amor e a oração, filhinhos, poderão viver este tempo que lhes foi concedido para a conversão. Coloquem Deus em primeiro lugar, e então Jesus ressuscitado se tornará amigo de vocês. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo. Amém.